Olá você! Neste dia das crianças, o pobre Juan criou um combo super especial para a garotada. De 9 a 12 de outubro, os pequenos vão se deliciar com cheeseburger, batatinha frita e uma porção especial de churros super colorido. Tudo isso vem dentro de uma linda caixinha, acompanhada de um copo personalizado. Importante falar também que parte do valor da venda dos combos em todas as unidades do grupo será revertida para a ONG Love for Life, que ajuda crianças socialmente vulneráveis. Não é demais? Então vem comigo, chega junto, vem comemorar aqui no Pobre Juan. Eu e meu filho João Paulo já confirmamos presença aqui no Pobre Juan BH Shop.